Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa. Mande um e-mail pra gente, atletasnoar.tv Acesse também o site atletasdecrista.org e saiba das novidades da missão Atletas de Cristo. Lá também tem a loja virtual onde você pode encontrar os brindes personalizados. Vamos dar uma olhada nos nossos brindes. Nós temos camisa, bíblia. Mostra pra gente, Mirena. A nossa bolsinha de carregar os equipamentos, a chuteira. Isso faz muita falta. Às vezes a gente carrega suja tudo. A bolsinha que abre um galho, beleza pra gente. E mais uma vez a gente quer destacar a Bíblia de Atletas de Cristo que vem com os testemunhos dos atletas. E a gente tem que dar o foco pro nosso Daniel Dias, né? Ele tá sensacional. Vai ter uma... Aqui tem testemunho dele, ó. Especial pra ele ainda hoje no programa. O Daniel tirou onda. Aí, ó. Essa Bíblia tem um testemunho dele. Se você quer essa Bíblia ou se você quer comprar, manda um e-mail pra gente que a gente vai com todo prazer responder. Você vai tá concorrendo à Bíblia. E se você quiser comprar, é só entrar no site que a gente já falou. Agora, vamos falar de ação no quadro Atletas em Campo. Hoje, vamos conhecer o projeto Mercado da Bola em Belfor Roxo aqui no Rio de Janeiro, mantindo com muita dedicação pelo pastor Davi Pedro Júlio. Eu fui até lá ver de perto essa iniciativa e gostei muito. Confira. A grande maioria das crianças, principalmente os moradores das comunidades do Rio de Janeiro, sonham em ser atletas famosos, principalmente no meio do futebol. Mas como a vida por lá não é fácil, eles se veem obrigados a trabalhar cedo e acabam indo para um caminho que não é o correto, mas de fácil acesso. Logo, eles se encontram no mundo do crime, o que tem destruído a vida de muitos jovens nas comunidades do Rio de Janeiro. E resgatar esses meninos, que muitas vezes são talentosos, é uma tarefa complicada. Mas em meio às dificuldades, um projeto social tem conseguido recuperar muitas vidas, gerando até jogadores profissionais de futebol há pelo menos 27 anos. Localizado em Belfor Roxo, o Mercado da Bola tem como treinador, fundador e o pastor Pedro Pedrinho, o melhor chamado entre os aguar-atletas. Formar pessoas de bem é a principal vaidade do programa. Começamos, eles pegavam eles, botavam eles para jogar e falavam assim, ó, vocês têm que ir na igreja, assistir um culto, depois vocês vão. Então lá eu tinha garotos que eram do tráfico, das drogas, garotos que cheiravam. Então começou o Mercado da Bola desse jeito. Mas o nosso trabalho, na verdade, na verdade mesmo, é tirar garotos do tráfico, das drogas e fazer com que eles, quando eles venham socializar eles, né? Nós sabemos que é muito difícil. Eu sou pastor-presidente de uma igreja, então eu tenho que estar na igreja, tenho que estar na minha casa e tenho que estar aqui. Então, na verdade, eu vivo para o Mercado da Bola, né? A maior benção, o maior dinheiro que eu recebo é quando eles falam, professor, professor Pedrinho, eu hoje eu sou evangélico. Então, por isso que nós continuamos com esse trabalho. Os meninos que hoje estão no projeto valorizam muito cada palavra dada e abastecem suas vontades de vingar no futebol. O Mercado da Bola, não só o Seu Pedro, como o Mercado da Bola tem uma grande importância para mim. É um projeto, um clube que eu vou levar sempre guardado no meu peito. Já levou para vários lugares, já viajei para o Mercado da Bola. A vida nas comunidades nem sempre é a melhor possível. E o projeto social do Seu Pedro tenta trazer para a garotada um pouco de disciplina e amor dentro do campo. O único pai que costuma ajudar se mostrou muito orgulhoso por tudo que tem sido feito pelo seu filho. Todos aqui respeitam o Seu Pedrinho de uma forma fabulosa. Entendeu? Todos os garotos são educados. A partir de quando eu entro no Mercado da Bola, muda totalmente a educação, entendeu? O caráter da pessoa. E eu estou satisfeito, estou maravilhado com o trabalho que o Seu Pedrinho fez com o meu filho e está fazendo com esses garotos aí. Caso você tenha sido tocado e quer ajudar no Mercado da Bola, é só ligar para o Pastor Pedro. Ele vai te dar todas as informações. Então a gente precisa. E é da ajuda de vocês, que vocês é um empresário que venha nos ajudar, comerciante da localidade, que venha aqui nos ajudar para que nós possamos dar uma condição melhor. Um, dois, três, três, quatro! Miriam, eu fui lá e conferi de perto. Cara, eu fiquei, assim, arrepiado. E emocionado. Eu também estou emocionado. É muito legal, porque ele pegou um menino que estava no crime, um menino que vivia mexendo com drogas, e ele trouxe, ressocializou o garoto. Cara, que projeto lindo. Ele contando as histórias para mim. Olha, esse garoto, eu peguei ele na boca de fumo, e trouxe para jogar bola, porque eu vi que o garoto tem talento. Aí ele vai gerando o garoto, vai construindo o menino, ele leva para os grandes clubes, ele acompanha de perto, e é só na disciplina. O garoto respeita ele assim como se fosse o pai dele. E, cara, é impressionante o tamanho, o amor que ele considera para as crianças. É um negócio impressionante. Ele levou o garoto para o Grêmio, já levou o garoto para o Internacional, para o Fluminense, para fora. E tudo isso inspirado no filho dele. O filho dele era muito talentoso, entrou para o mundo das drogas, virou traficante, e ele não desistiu do filho dele. Ele continuou orando, criou o projeto, e hoje o filho dele é jogador de futebol por conta dele. Muito legal. Que exemplo, que história maravilhosa. O esporte continua... Por isso que a gente está aqui, né? É para mostrar para você o poder que o esporte e a fé podem produzir na vida dessas crianças, de muitos jovens, adolescentes do nosso Brasil. Muito legal. Parabéns, pastor Pedro. Deus abençoe vocês. E o legal também, rapidamente, ele falou, para jogar no meu time tem que frequentar minha igreja, tem que ler a palavra e tem que orar com a gente. Aí ele leva o garoto para a igreja, acaba conseguindo converter o menino, e o menino só, daí por diante, ele realmente vira um projeto bem preparado de vida, para tocar a vida, a carreira, quem sabe. É um processo natural, né? Quando o menino, você vai ao esporte, ele cria esse ambiente de relacionamento, e o menino vê que aquele ali, de fato, é o melhor caminho para ele seguir. Então, é um processo natural. Verdade. Toca o programa. Os atletas paralímpicos brasileiros superaram todas as expectativas nos Jogos para Panamericanos. A delegação do Brasil conquistou medalhas em quase tudo o que disputou e abriu o caminho para as Paralimpíadas Rio 2016. Só a natação brasileira foi responsável pela conquista de 104 medalhas, 38 de ouro, 29 de prata e 37 de bronze. Na sexta-feira, o último dia das piscinas no Parapã, Daniel Dias bateu o recorde mundial na abertura do revezamento 4 por 100 metros medley, 34 pontos. Esse foi apenas um dos oito ouros garimpados na sexta-feira. E quando o atletismo se despediu, também fez bonito. Levou nove ouros e engrossou ainda mais a marca. No total, o atletismo subiu 80 vezes nos pódios, conquistando 34 medalhas de ouro. Os esportes coletivos também deram orgulho. No goalball, as meninas do Brasil conquistaram sua primeira medalha de ouro em Jogos para Panamericanos. Na decisão, vitória sobre os Estados Unidos por 7 a 6. Também contra os americanos, o goalball masculino levou o ouro. O placar foi mais tranquilo. 10 a 4 e bi para Panamericano. No vôlei sentado masculino, ouro sobre os Estados Unidos. O futebol de 5 teve final Brasil e Argentina. Melhor pra gente. 2 a 1 e o tricampeonato para Panamericano. A última medalha brasileira em Toronto veio no futebol de 7. E em um novo triunfo sobre os hermanos. 3 a 1 diante da Argentina e o segundo campeonato da modalidade em Parapan. Com isso, os números fechados impressionam. Em 7 dias de jogos e 15 modalidades disputadas, o Brasil ganhou 257 medalhas. A festa foi democrática também. 78% dos nossos atletas subiram ao pódio, garantindo o melhor desempenho entre os 28 países que participaram do evento no Canadá. Os resultados daqui de Toronto mostram pra gente que o caminho pro Rio, ele está seguindo, ele está indo seguindo o fluxo, está seguindo o que a gente planejou. A performance brasileira também representa esperança para os Jogos do Rio ano que vem. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro é superar a participação nas Paralimpíadas de Londres. Nossos atletas estão preparados, a gente vem buscando esse equilíbrio entre recordes, entre desempenhos mundiais, Parapan, mas com o objetivo final é que todos cheguem na melhor forma possível pro Rio em 2016. Nossa preparação é toda focada nos Jogos. Gente, que exemplo, que exemplo. Eles tiraram onda. A gente vê os atletas, os nossos atletas que não têm deficiência, eles não conseguem ir tão bem nos Jogos Pan-Americanos. Aí os meninos vão lá para as Paralimpíadas e eles tiram onda, eles conseguem o dobro de medalhas de Canadá e Estados Unidos juntos. Foi uma participação realmente fantástica. Toda a equipe está de parabéns, o pessoal que dá o suporte, toda a comissão técnica. Os meninos realmente são fantásticos. Mais uma vez, o atletismo e a natação marcaram presença, foram o nosso grande destaque. Aquela história do... É mais ouro, é mais ouro, é mais ou menos por aí, né? O nosso grande Daniel, né? Lá foi o grande destaque. Falando em grande destaque, do Parapan de Toronto é o atleta de Cristo, o nadador Daniel Dias. Foi quem mais subiu no pódio, no topo do pódio. Foram oito medalhas de ouro. O multimedalista Daniel Dias venceu cinco provas individuais e três coletivas de revezamento. No último dia de competição, ainda bateu um recorde mundial quando abriu o revezamento misto. E olha que ele já vinha de um esforço enorme. O Mundial Paralímpico de Natação em Glasgow, na Escócia, onde conquistou sete medalhas de ouro. Daniel foi indicado pelo Comitê Paralímpico Internacional para o prêmio de melhor atleta do mês de julho. Onde ele encontra motivação? Em Deus. Daniel é um atleta de Cristo, que sempre testemunha sua fé, sendo exemplo de cristão e de atleta da superação. Ele é considerado o maior atleta paralímpico do mundo. Já venceu duas vezes o prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. Aí, o nosso recordista de medalhas do Pan. Nosso Mr. Parapan. Ele é sinistro. Ele é. Ele é. E detalhe, oito ouros em oito disputas. É assim como inglês. Ou seja, ele ganhou tudo o que disputou. E a humildade do Daniel Dias sempre inspira todo atleta. Mesmo sendo o destaque que ele é. Verdade. Ele tem um coração extremamente simples. Ele continua fazendo mensal ao Clodoaldo, que foi o seu grande ídolo a quem ele se inspirou para nadar. Totalmente temente a Deus, né? Dar testemunho fácil. Testemunho fantástico. Uma família linda. Está de parabéns. Parabéns. Muito obrigada por representar a gente também, Daniel. Isso aí, Miriam. Vamos lá. Vamos ver então como ficou o quadro de medalhas dos Jogos Paramericanos de Toronto. O Brasil terminou o Parapan com 109 medalhas de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Foram 257 conquistas no total. Os donos da casa, o Canadá, ficaram com 50 ouros, 63 pratas e 55 bronzes, 168 medalhas no geral. Os Estados Unidos levaram 40 medalhas de ouro, 51 de prata e 44 de bronze, totalizando 135. O México terminou os Jogos em quarto lugar, com 38 ouros, 36 pratas e 39 bronzes. No total, os mexicanos garantiram 113 pódios. Miriam, como eu havia dito, o Brasil conseguiu 103 medalhas, somando Estados Unidos e Canadá, que foram em sequência. Não chegou nem de perto no que o Brasil chegou. Segundo e terceiro não chegou. Não chegou nem de perto. Eles foram muito bem. Foi a maior delegação. O Brasil conseguiu o recorde de medalhas da história. O Brasil foi muito bem, né? Eu espero que em 2016, nos Jogos Paralímpicos do Rio, a gente possa fazer um grande espetáculo. E nós queremos agradecer o Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi nosso parceiro durante o Parapan, enviando um vídeo diretamente de Toronto. E parabéns aos atletas paralímpicos que nos encheram de orgulho ao longo desses dias de glória. Foram dias de glória para aqueles que tanto lutaram na vida. Hoje o suor vem do esporte. 271 atletas saíram do Brasil rumo ao Canadá. E lá fizeram história, aquela com H maiúsculo, e inúmeras histórias pessoais também. Casos de choro, comemorações, triunfos e emoções difíceis de resumir em palavras. Mas como superar suas próprias limitações é talvez a grande conquista de um atleta, elegemos entre tantos exemplos o que mais nos emocionou. Justamente na modalidade mais inclusiva, o exemplo perfeito do que nossos atletas fizeram pelo Brasil. O encontro agora é em casa, no Rio de Janeiro, que venham novos recordes, muitas medalhas e uma história ainda mais feliz de quem já entra na disputa como campeão. Míriam, eles são vencedores, são campeões, eles são sensacionais. Eu não tenho palavra para descrever o que eles são. Eles são muito guerreiros. Cara, um pouquinho o que eles fazem, olha só, eles conseguem medalhas, eles trabalham. Eles valem mais que ouro. Que superação, valem muito mais que ouro, com certeza. Valem mais que ouro, é uma galera realmente sensacional. Gente, eu vou voltar a agradecer o Comitê Paralímpico, porque o que eles fizeram pela gente, eles mandaram imagem. Às vezes com o Comitê Olímpico a gente não consegue imagem, não consegue aquele release legal. Gente, eles mandavam todo dia. Eles acompanhavam de perto, eles faziam questão que a gente fizesse a cobertura. A galera é muito gente boa, super simpática, muito legal. Vamos fazer mais uma pausinha e na volta, Copa do Brasil. E o futebol, e o futebol vem com tudo também, com o Brasileirão. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.